Pessoal, tudo certinho? Onde a notícia acontece, Fabiano Cavallari aparece. Mostrando um pouquinho aqui o Centro Popular de Compras de Ribeirão Preto. Vai dando uma olhadinha aí. Pra cá. Vai vendo aí. Centro Popular de Compras de Ribeirão Preto pra você. A mais absoluta exclusividade. Vocês me perdoem que às vezes tá dando pau aqui no áudio, não sei porquê. Mas vamos nós. Mostrando um pouquinho do Centro Popular de Compras de Ribeirão Preto pra vocês. Tô tentando mostrar todos os principais pontos, pelo menos. Vocês tão vendo que é bem grande, né? Tô dando uma volta quase completa aqui. Tem segurança ali do outro lado. Tá meio complicado ali. Mas vamos ver se Um pouquinho de paciência e técnica a gente consegue. Vamos lá. Voltando pra esse corredor. Eu vou parar e vou voltar dali. Vamos ver. Voltando. Tem esse lado de cá. Que é a Praça de Alimentação. Tem um lado de lá. Que é este aqui. Muito bom aqui, viu? Muito bem organizado. O pessoal trabalha aqui legal. Forte abraço a todos. Fabiano Cavalari, Cavalari com 2L. Se inscreva, curta, compartilhe. Forte abraço. Valeu. Obrigado. Obrigado.